O X na verdade é uma sériezinha, é um reality, onde a gente tem que descobrir que tem o X. E a gente vai fazer uma série, né, do X Celeb. Quem sabe você do X, hein? Gente, segura, eu tô... Tô segura. Tá de boa, gente! Aaaaah! Meu Deus! Meu Deus! Sério, eu gosto de mais margem mesmo. Gente, eu tô sem o pé. Eu venho com mais tarde na chance. Eu quero... lidar pelos três mãos. Lidar. Pelo três. Pelo três. Os descrente são dois! AAAAAAAA! AAAAAAAA! PIB! O X, o X! O X, o X, o X, aAAAAA! Apenas! 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 Apenas!